Música Olá, um rapaz de 21 anos foi preso e um adolescente de 14 detido ontem em Campo Belo com 158 pedras de crack e cerca de 78 gramas de cocaína, além de dois revólveres e uma arma artesanal. O material apreendido e os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade. E hoje é dia do programa Universidade Aberta aqui na TV Universitária. O entrevistado desta semana é o médico-psiquiatra Dr. Hugo de Paiva, que vai falar sobre bullying. O programa vai ao ar às 7 horas da noite. O 8º Batalhão de Polícia Militar informa que a solenidade de entrega das novas viaturas, que será realizada amanhã, teve seu horário alterado. A cerimônia que estava marcada para as 10 horas da manhã será às 3 horas da tarde, na Praça Dr. Augusto Silva. O motivo da mudança é a compatibilidade de horários com a agenda do secretário estadual de Defesa Social, Lafayette Andrada, que fará a entrega das viaturas. A Universidade Federal de Lavras, através da Pró-Reitura de Extensão e Cultura, informa que estão abertas as inscrições para o programa de qualificação profissional com os seguintes cursos. Confira! Os cursos são gratuitos e terão duração de três meses. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto, na Pró-Reitura de Extensão e Cultura, que fica no prédio da Reitoria. Mais informações pelos telefones 35 3829 1590 ou 3829 1317. Atletas de Karatê de Lavras participam de campeonato internacional na Bolívia. Primeiro torneio lavrense de peteca será realizado na cidade. Na série Conhecimento de hoje, saiba sobre os riscos que os adoçantes podem trazer à saúde. Esses são alguns dos destaques do Universitário Notícias, que vai ao ar às 7h30 da noite. Não perca! Música